Roller Drum é um jogo de ação frenética que combina esportes radicais com tiro em terceira pessoa com sistema de bullet time, como se nós estivéssemos vendo uma mistura de Tony Hawk com Max Payne. O jogo foi desenvolvido pela Roll7, mesmo desenvolvedor que lançou o Oli Oli World ainda esse ano. Os jogos da franquia Oli Oli são representados em perspectiva 2D, já o Roller Drum fez a transição para o 3D. O visual continua sendo daquele estilo único e a trilha sonora do jogo é bem boa também. A história se passa em 2030, onde o mundo tem um esporte radical que é muito popular, e a protagonista é a nova desafiante do torneio. Algumas dúvidas misteriosas começam a surgir, mas o foco do jogo não é a história. O sistema é bem simples, entrar em arenas cheias de inimigos, andando em Rollers e tentar completar desafios. Os controles do jogo são um pouco estranhos, só é preciso apertar W uma vez e a partir disso a personagem vai andar sozinha pelo resto do tempo e o player só controla a direção. É bem confuso até acostumar e mesmo depois de acostumar não são os melhores controles do mundo. O jogo tem um sistema de pontuação, que vai variar de acordo com a performance do player. Fazer uma manobra, dar pontos, derrotar um inimigo, aumento multiplicador de pontos, que é zerado após um certo tempo. Então cabe ao player planejar o percurso ideal, ou pelo menos o ritmo em que vai tentar encaixar cada ação. Cada fase vai apresentar 10 desafios, que vão ser bem variados e específicos. O player precisa completar uma quantia específica de desafios, somando todas as fases que já fez até agora, para ir liberando as próximas. O principal aspecto do jogo é como ele combina suas mecânicas para elas fazerem sentido e não perderem o ritmo. A mira das armas, por exemplo, tem um lock-on, para garantir o acerto a partir de uma certa distância. A munição é limitada, e o player ganha novas munições fazendo truques de roller, então tem que saber conciliar as duas parcelas do gameplay para manter o ritmo do jogo. O jogo utiliza diversos sinais na tela, ajudando o player a perceber tudo o que está rolando na arena, além de impossibilitar que a personagem caia. Caso o player erre um truque, ela apenas vira uma cambalhota e segue acelerando o roller. Para garantir o encaixe desse gameplay frenético, o player vai ter um bullet time, onde o jogo fica em câmera lenta para que consiga descarregar sua arma em um inimigo. Tem também um botão de esquiva, e caso o bullet time seja usado logo após uma esquiva perfeita, ele tem um efeito mais intenso ainda, premiando boas mecânicas do player. Os inimigos vêm em ondas, eles não estão todos vivos desde o início da fase, então a todo momento o player precisa perceber as melhores oportunidades de manter o seu múltiplo e o seu ritmo, sem que tome muito dano e corra o risco de morrer. O jogo começa a ficar bem difícil a partir de um certo ponto. Quanto mais rápido a fase for completada, maior o bônus de pontuação no final. Inclusive a partir de um certo tempo, a pontuação se torna negativa. As armas são bem diferenciadas, tendo um arsenal como duas pistolas, uma 12, um lança-granada, e cada uma vai ter o seu momento de ser útil, assim como o momento de não ser a melhor opção, e as munições não são acumuladas. Então o player precisa trocar para aquela arma, e muito provavelmente fazer um truque ali na hora, pois ela vai estar descarregada. O quão complexo isso tudo vai se tornando, é um atrativo para mim. Mas logo o jogo perdeu o brilho, os inimigos com mais mecânicas de defesa começam a quebrar o ritmo do jogo e se tornarem chatos, além dos controles ruins de movimentação não ajudarem tanto. E também os desafios serem muito específicos me deixou um pouco desanimado. Mas a questão mais assustadora do Rollerdrome é o preço. Aconteceu a mesma coisa com o Oli Oli World, e eu comentei no nosso podcast na época que ele saiu, ambos os jogos foram lançados por 160 reais, isso é um absurdo. É um bom jogo, mas eu não recomendo sem um baita desconto, e tem outros jogos de ação frenética que saíram também em 2022, e são melhores e mais baratos. Como o Neon White, que eu fiz review aqui pra quem quiser dar uma olhada. Esse foi o Rollerdrome, pra acompanhar mais vídeos desse estilo, de jogos menos conhecidos, se inscrevam no canal.